Se a gente não marcar uma data, as coisas não acontecem, porque nada vai cair do céu. O dinheiro que você precisa pra montar o seu negócio não vai cair do céu. Ah, mas hoje eu não vejo nem perspectiva. Mas tudo bem, se alguém chegar pra você e falar assim, tá bom, eu vou te ajudar, eu vou montar o seu negócio com você. Me fala aí, quanto que você precisa? Você não sabe quanto você precisa. E aí, mas como é que vai ser o seu modelo de negócio? Que bairro que vai ser? Quantos metros quadrados você precisa? Você vai ter banhitosa? Você vai ter loja? Você vai ter consultório? Ah, que mais que você vai ter? Você vai ter taxidog? Você não desenhou nada, você não tem modelo de nada. E aí até pode ser que chegue alguém querendo investir no seu negócio. Vamos imaginar dessa possibilidade? Você não vai ter informação pra dar, você não vai ter nada, nada, nada pra passar pra essa pessoa. Ou seja, você sinceramente acha que isso vai acontecer? Você vai conseguir montar o seu negócio? Não vai. Não vai. Você tem que agir. E sabe o que que acontece? Eu vou falar pra vocês o que que acontece. Você tem essa ideia, esse sonho que você quer montar um pet shop, né? De repente você é mandado embora. De repente alguma coisa na sua vida acontece. Você é obrigada a mudar de cidade. Você vai ter que mudar de emprego. Alguma coisa acontece. Aí você fala, nossa, agora eu vou ter que montar o pet shop que eu tinha como ideia. Sabe o que que acontece? Você vai ter que montar as pressas, porque essa é a única opção que você tem. É o único lugar que você sabe pra onde correr. Você vai ter que montar tudo as pressas. E aí você não planejou nada, você não sabe nada, você monta do jeito que dá, do jeito que vai. Ou seja, você pula o momento um, pula o momento dois, vai direto pro três, inicia a obra do três. Provavelmente você vai direto ali pro cinco ou pro seis. E depois você vai ter que voltar pra catar as pedras. É isso que acontece. Porque se você, isso daí de repente é algo que você tá colocando como ideia, como planejamento, vai chegar a hora, vai chegar a hora em que isso vai ser colocado em xeque. Não montem, não montem. Sendo a sua única opção e agora ferrou e eu preciso trabalhar. Não montem, porque com certeza você vai deixar a coisa pra trás. Você vai ter que voltar depois e vai ter que pegar.